Música Comunidade NB sai vítima do incêndio Taibese, o seu governo ato para o apoio e o material de construção urgente. Incêndio NB acontece e o mercado Taibese que em tacar na semana não resulta a comunidade NUMA, Limanulo, Recinhat, Macretan, Estragos. A situação de entidade NBALU foi o apoio humanitário para a vítima Sira, mas a vítima Sira exige o governo ato para o apoio e o material de construção do NUMA e a tempobada. A vítima José Mouber e a Teten foi o acontecimento, a equipa da Secretaria de Estado de Proteção Civil, Tóquia da Ciafá, tem refere o apoio e a urgência de NUMA e a tempobada. Música 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 Música